Deus de esperança que hoje já vivem neste novo Natal e também no meu coração ofereço-nos presente a comunidade os frutos do suor de cada um que aqui vive ofereço a terra que plantamos a água que bebemos o pão que comemos o remédio que tomamos o menino que embalamos ofereço-nos a nossa vida que em tuas mãos possamos encontrar juntos o caminho da justiça e da paz que com a luz da tua palavra possamos ir em busca dos ideais que acreditamos contribuindo com beleza com participação com união na promoção do desenvolvimento do país que habitamos que cada homem que cada mulher que cada jovem que cada um de nós possamos enxergar na criança que hoje cresce o futuro e no próximo que caminha o próprio Deus Música 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 Música